Certo ou errado, simples ou complicado Não ficamos calados, vamos derrubar o Estado No sul do país, a bufeira é a raiz Entramos de surpresa, só para a forma deve ser K, P, K, M, G, D, G, P, G K, P, P, M, G, D, G, P, G, K, P, M, G Assim nos apresentamos Tens a perceberem nós já que acho que estamos Vamos ver, vamos Vamos ver, vamos Pensa por peça, peça é conversa, vice-versa Vem dando peça Era um desquizador, mas tem ela Não tem filhos de amor, de terror De sinfonia, claro, cor Indiopatia Mr. D já a seguir com os nacionais E como diz o anúncio, o que é nacional é bom E melhor ainda se a massa estiver al dente É um pouco crua, raw, raw Também não Só pode ser esta, meu Obrigado